Jota, chega disso! Eu não vou tirar os meus olhos de você. Combatei de vál... Partilharei da sua vitória. Viva! Casamos lá. Por esparta! A passagem é nossa! Nada de trégua! Nada de trégua! Nada de trégua! Nada de trégua! Vámonos! 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 Nesta vés aqui você não pode vencer... O que é isso? Ah! Oh, Jesus. Oh, Jesus! Mr. Let's go. erto site. O que é isso? O que é isso?